As coisas não são o que parecem, aí foi aonde aquele bispo de São Paulo e aí aquele outro bispo me disse com muita decepção que queria tanto essa cartinha de descomunhamento. Então essa aí é a desinformação que aquele espião ex-espião russo, o Pacepa, tem até um livro dele chamado Desinformação que ele conta como é que o sistema comunista implantou a desinformação na mídia mundial. E ele diz bem assim, para que a desinformação funcione tem um documentário dele aí no YouTube, você acha? Ele fala assim, para que a desinformação funcione você precisa de uma pessoa que olhe nos seus olhos e diga fixamente a mentira, com certeza, de tal forma que você jamais pode desconfiar dessa pessoa e você acredita. Quantas pessoas tem nesse mundo que você conhece assim? Não estou falando dos seus conhecidos, não, do seu círculo de amizade, não. Estou falando da mídia. Quantas pessoas tem na mídia desse jeito? Quantas pessoas tem na política desse jeito? Pensa bem. Então aí você vai começar a entender o que eu estou falando. As coisas não são o que parecem. As coisas não são o que parecem. E eu não faço parte do grupo de ninguém, a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não faço parte do grupo maçônico A, nem do maçônico B, nem da... Enfim, certo? Dos comunistas X e Y, não. Aí foi onde aquele bispo de São Paulo, certa vez, foram entrevistá-lo. Aí, meu respeito, do Missal, e ele falou que era para os fiéis não me ouvirem. Não dá bola para esse que trabalha, não fala meu nome para não dar publicidade. Não fala, não dê bola para ele. Ele é franco atirador. O franco atirador, assim, age sozinho. Ele age por conta própria. Ele age sozinho, o franco atirador. Então, por quê? Porque eu não faço parte de nenhum grupo desses. E aí aquele outro bispo conhecido nosso, uma vez me disse com muita decepção que eu e a professora Milene éramos idealistas. Ou seja, uma pessoa que trabalha por um ideal, trabalha por Cristo, trabalha verdadeiramente para a igreja, não pode ser corrompida, não pode ser, assim, intimidada, não pode. Ela vai continuar. Ela vai continuar o caminho dela, porque ela acredita no que ela está fazendo e ela trabalha por nosso Senhor, pelo reino de Deus. Então, não tem o que fazer. Por isso que nunca veio cartinha de descomunhão. Eu queria tanto essa cartinha de descomunhão, mas nunca veio. Acho que não vai vir, né? Porque o bispo aí, no caso, já declarou que eu não faço parte da igreja particular dele. Então, acabou. Não faço mesmo. Isso eu estou dizendo, né? Era só a prova concreta, né? Então, tá bom. Meus irmãos e minhas irmãs, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite. Paróquia Sagrada Fast Tours. A paróquia espiritual das igrejas domésticas. Cuidado com esses vídeos relacionados que aparecem do meu lado aí. Eu aconselho não assistir. Aliás, gente no Facebook que me adiciona como amigo e depois eu tenho que ver. Padre Careca. Padre Hiena, que sorri e ri o tempo inteiro. Padre... Para mim não dá. Eu simplesmente desfaço a amizade. Porque se quer ficar na igreja falsa, bom voyage. Quer um negócio confortável? Agora lá é muito confortável. Aqui não é não. Mas lá, ó, é muito confortável. O problema será depois, nos três dias de escuridão. Aí não vai ser nada confortável. Então aproveita o conforto agora, que depois dos três dias de escuridão o conforto vai ser nosso. Junto ao Senhor, nós é que vamos ter o conforto de estar com Ele para sempre. Junto a Ti, felicidade e felicidade sem limite. Junto ao Senhor. E essa gente vai ter o desconforto, o sofrimento eterno no inferno. Então aí cada um escolhe o caminho que quiser. Não é por falta do Senhor falar, porque está nas Sagradas Escrituras, tá bom? A Capela da Sagrada Face é um pedacinho da verdadeira igreja católica apostólica romana de dois mil anos. Todo domingo, às nove horas da manhã, nós temos um encontro com Jesus, com liturgia da palavra, terço e comunhão espiritual. Também temos encontros com Jesus nos dias santos de guarda e nos dias de vários santos tão queridos pelos católicos. Além disso, todo mês temos confissão espiritual e nas terças-feiras, 20 horas, o terço da Sagrada Face. Reze com a gente pela internet, olha, consulte a nossa programação no site www.capeladasagradaface.com.br Baixe o aplicativo também da TV Nossa Senhora de Fátima, que aí o próprio aplicativo avisa você de tudo que vai acontecer na nossa capela. E participe ao vivo pelo canal da Capela da Sagrada Face no YouTube, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você vai ser também avisado das novidades da capela, Capela da Sagrada Face, a Capela das Igrejas Domésticas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Fátima Transcrição e Legendas por Querida Criança de Fátima